Mequê, mequê, família, até que falo o Jota Privado, atenção, eu o Jota Privado, bomba, escândalo sexual, abala o MPLA, administrador Fábio Quiriri, engravidou Marite Joia e exige que a jovem realize aborto no sexto mês de gestação, tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal da MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga, sim família, é isso que vocês estão a ouvir mesmo, tá entendendo? Os niggas não conseguem pensar com a cabeça de cima, pensam só com a cabeça de baixo, vão com calma, antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partiu, vídeo, comentam, deixem aquele like maroto, deixem aquele like se não curtam, comentem bastante, que é bem essencial, sigam meu Instagram, sigam meu TikTok, que é muito importante, família, ok? É muito importante mesmo vocês fazerem isso, já? Querem vossas opiniões também que é essencial, porque a gente precisa derrubar esse partido que fica a ensinar mau exemplo aos angolanos, esse partido comunista, socialista, para entender que vem desgovernar o país há mais de 48 anos. Atenção, nós somos provida, diga não ao aborto. E o R, é basicamente isso. Então, são as próximas longas, vamos aqui para a notícia. E a família, como eu disse no começo do nosso vídeo, é isso mesmo, escândalo sexual abala o MPLA. Administrador Fábio Queriri engravidou Marit Joia e exige que a jovem realize aborto no sexto mês da gestação. Diga não ao aborto, diga sim à vida, nós somos provida. Mano, eu tenho ódio, tá entendendo? Eu tenho ranço, eu já tá privado, eu tenho pena, tenho nojo de mulheres que fazem aborto, tá? Eu não sou a favor ao aborto. Ah, mas já tá privado é tua irmã. Mano, nem que for a minha mãe, boy. Nem que for a minha mãe, escutem bem. Tá ouvindo? Vou te odiar, boy. Porque você tem a chance de usar preservativo, você faz questão de não usar preservativo para depois se engravidar e fazer essa merda. E o R, diga não ao aborto. E o R, e não importa qual é a pessoa, qual é o grau familiar que for cometer esse erro, não importa. Condene, condene. Tá entendendo? É basicamente isso. Olha, um escândalo sexual abalou o movimento popular da libertação de Angola, quando veio à tona a notícia de que Fábio Kiriri, administrador do Instituto Urbano do Camama, engravidou a jovem militante do partido Marit Joia Capitão e está exigindo que ela realize um aborto, mesmo com a gestação já avançada para o sexto mês. Segundo informações obtidas pelo Luio Pastandes, Fábio Kiriri se recusa a assumir a irresponsabilidade decorrente da gravidez e estaria pressionando Marit Joia a interromper a gestação, alegando que ela não possui níveis adequados para ser mãe do filho que conceberam junto. Essa atitude tem gerado indignação e reprovação por parte da sociedade que considera a postura de Kiriri vergonhosa e desrespeitosa. Sim, família, o MPLA, o que você esperava? O caso tem despertado debates acalorados sobre os direitos reprodutivos das mulheres e a responsabilidade dos envolvidos na concepção de uma criança. Organizações de defesa dos direitos das mulheres e movimentos feministas têm se manifestado contra a atitude de Fábio Kiriri, destacando a importância de garantir o direito de escolha das mulheres sobre os seus corpos e reforçando a necessidade de responsabilidade paterna. Além desse escândalo sexual, Fábio Kiriri também enfrenta acusações por parte das populações locais do Camama de ser um especialista no roubo de terras. Segundo relatos, as comunidades, o administrador estaria envolvido em atividades ilegais relacionadas à apropriação de terras, prejudicando os moradores e causando conflitos na região. As denúncias do roubo de terra têm gerado um clima de desconfiança e revolta entre os habitantes do Camama, que exigem uma investigação rigorosa sobre as atividades de Fábio Kiriri. As autoridades competentes estão sendo pressionadas a tomar medidas efetivas para apurar as acusações e garantir a justiça. Diante desse escândalo, o MPLA enfrenta um movimento delicado, tendo sua reputação abalada pelo comportamento questionável de um dos seus membros destacados. A sociedade angolana espera que as devidas providências sejam tomadas tanto em relação ao caso do escândalo sexual quanto às acusações do roubo de terras, a fim de restabelecer a confiança da população no partido em suas lideranças. O Lilo Pastaneus fez toda a diligência para ouvir Fábio Kiriri, mas neste momento... Oh, mas este sempre mostrou-se indisponível para atender as nossas ligações. Tá entendendo, família? Fonte... Ah, como é que fala? Ah, Lilo Pastaneus. Eu vou tentar ligar aqui na administração do... Do... Da... Da quê? Do Camama. Acho que é Camama, né? Ah... Xerome. Mano, vou tentar ligar na administração do Camama. Número. Skype. Vamos lá ligar. Vamos lá ligar para a administração do Camama, tá? Pronto, a administração do Camama. Só para ouvir o direito de resposta do administrador. Uhum. É um escândalo, isso é vergonhoso. Bora. Bora. Atende-me o telefone, poxa. São 16 horas e 50. Será que já fechou? Unitel. O número que marcou. Ah, não acredito que já fechou a administração nesta hora. Poxa. Eu devia ter fechado, provavelmente. Não sei. Também não querem atender, né? Já, família. Então é basicamente isso. Vocês viram aqui as falas do administrador que diz que a suposta cidadã, a Marite, a Marite, uma coisa assim, não tem nível. Tipo, na hora do vá-mo-ver, na hora do vá-po-vá-po, a menina tinha nível. Hoje já não tem nível. Epa, isso é uma vergonha, mano. Lamento dizer, é uma vergonha. É uma autêntica vergonha. Ah, mas por que é uma vergonha, eu já estou aprovado? Porque é uma vergonha, mano. Tá a entender? Isso é a mesma coisa de você falar assim, tipo, ah, eu perei com a moa, sem preservativo, e eu falei para ela não ficar grávida. Mas você gozou dentro. Você esmirrou dentro, tá a ver? Não, sim, mano. Isso é burrice, velho. Você que pera sem preservativo, você está sujeito a quê? Você que coloca todo o creme lá dentro, todo o doce lá dentro, você está a esperar o quê? Todo o mel, todo o leite lá dentro. O que é que você está a esperar? Claro que você está a esperar de um filho. Tá a entender? Agora, me vem aqui com essa conversa de falar que a menina não tem capacidade para ter... Poxa, mano. WhatsApp. É sério mesmo isso? Mano, o angolano me dá muita graça, velho. Principalmente o angolano que reside em Angola. Olha só. Esse magia provavelmente deve ser coiso. Licenciado. Olha só o meu motel licenciado aí, do jeito que ele pensa. Tá a entender? Olha só o licenciado do jeito que ele pensa, mano. É lamentável, mano. É triste. Eu tenho a dizer isso e isso. É triste. Tá a entender? É triste. Tá? Vamos tentar ligar mais uma vez para... Para a demonstração. Mano, nós somos chatos, boy. Desligaram o telefone agora. Desligaram, mano. Simplesmente. Desligaram. Viram que era a Jota privada, então desligou o telefone. É lamentável, meu irmão. Tá? O vídeo de hoje foi. Se inscreva no canal. Ative as notificações para o vídeo e comentar para o que está na notícia. Se não saberem saber por nós. E tem notícia na nossa campanha para a primeira família. Novos contatos para o que está na notícia. Se inscreve no nosso vídeo. E se inscreve no nosso vídeo. E se inscreve no nosso vídeo. E até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Tchau.